Música Oração poderosa de São Cipriano de proteção contra o mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Cipriano e todo coro de arcanjos, anjos, santos e profetas. Senhor, eu lhe rogo que afasteis de mim, da minha casa, da minha vida e da minha família todo o mal, toda a inveja, todo o orgulho, todo o egoísmo. Eu lhe suplico que estas pessoas que tramam contra mim sejam colocadas em seu devido lugar, que elas deixem de perturbar a minha casa, a minha vida e a minha família. Que elas não sejam nunca capazes de abalar a minha fé. Eu lhe imploro, Senhor, pela poderosa intercessão de São Cipriano, que intercedeis por mim nesta batalha. Que toda forma de maldade rompa eternamente os seus laços comigo. Que acabe a inveja. Que acabe o desejo de me fazer o mal e de me destruir. Salvo estou. Salvo estarei. Salvo entrei. Salvo sairei. São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com São João Batista. Na proteção de São Cipriano eu entro. Com a chave do Senhor São Pedro eu me tranco. A São Cipriano eu me entrego. Com as três palavras do credo. Deus me fecha. Deus na frente. Paz na guia. Que Deus seja minha companhia. Divino Espírito Santo, ilumine os meus caminhos. Me livrando de todo o mal e inimigos que possam se opor no meu caminho. Que a poderosa intercessão de São Cipriano esteja diante de mim, junto a Jesus. São Cipriano é meu protetor para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL